Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Marketing 4.0. O que é importante você saber sobre o Marketing 4.0 é que ele se refere à quarta revolução do Marketing. Quem trouxe esse termo, quem trouxe essa nomenclatura ao nosso conhecimento e disseminou foi um cara chamado Philip Kotler, que é um dos grandes nomes do marketing mundial e se você é estudante de administração de empresas ou fez algum curso de administração de empresas ou marketing, certamente conhece o Philip Kotler. Se não conhece o Kotler, eu te recomendo procurar o livro dele aí, Marketing 4.0, e lá você vai saber em profundidade tudo isso que a gente vai conversar aqui de forma mais resumida nesse vídeo. O Marketing 4.0 se baseia basicamente em três pilares e o primeiro desses pilares é o Marketing de Conteúdo, a produção de conteúdo. O Marketing 4.0 é também considerado o Marketing Humanizado, ou seja, o Marketing que se preocupa com a pessoa, com o ser humano, se preocupa em gerar transformação real na vida das pessoas. E a produção de conteúdo é uma maneira de fazer isso. Quando a empresa, a instituição ou o profissional está produzindo conteúdo e compartilhando com o seu público, compartilhando com a sua audiência, conteúdo útil, conteúdo que é relevante, que gera transformação real na vida daquela pessoa, isso faz com que esse público tenha um engajamento, tenha um entrosamento muito maior. Você ativa aí o que os especialistas chamam de gatilho mental da reciprocidade, ou seja, eu ofereço conteúdo e a pessoa público, aquele grupo social que eu estou atingindo, que eu estou alcançando com o conteúdo que eu compartilho, acaba se sentindo na obrigação de te retribuir com alguma coisa em razão de tudo aquilo que você tem feito por ela. Essa pessoa também começa a ter interesse nos seus conteúdos, em se aprofundar nos seus conteúdos, porque na medida em que você compartilha algum conteúdo ali e aquilo gera algum resultado, ela passa a querer mais. A pessoa vê que aquilo tem a possibilidade de aproximá-la dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas aspirações na carreira, na vida pessoal, na vida profissional, e aí ela acaba se interessando mais pelo seu conteúdo. Uma hora ou outra ela vai se interessar em adquirir algum dos seus produtos ou algum dos seus serviços. Então, o marketing, na atualidade, o chamado marketing 4.0, tem como primeiro grande pilar que lhe dá sustentação a ideia de que você precisa compartilhar conteúdo, coisas que sejam úteis para transformar a vida das pessoas, para gerar resultado real na vida das pessoas. O segundo pilar do marketing 4.0 é o relacionamento, é preciso se relacionar, criar um engajamento, trazer esse público, essa audiência que você construiu com o seu conteúdo para o seu universo mesmo, e aí você trata de forma pessoal, tem um relacionamento pessoal, construindo ali laços até mesmo de afeto, e na medida em que o seu público começa a perceber que você realmente se importa, esse público passa a te dar muito mais atenção, passa a ser muito mais leal a você. É claro que as pessoas são diferentes e geram sentimentos diferentes umas nas outras, Então, o seu estilo de compartilhar conteúdo, aquilo que você compartilha, a forma como a identidade do seu negócio, a sua própria identidade, eu não sei se você é um profissional ou se você é uma marca, mas em qualquer um dos casos, à medida em que você cria um relacionamento pessoal com a sua audiência, isso se torna, esse laço se torna difícil de ser desfeito, então você consegue fidelizar o seu cliente, você consegue se fidelizar aquela audiência pela relação pessoal que tem com ela, e por ela se sentir abrigada pelo seu interesse de gerar a transformação real. O terceiro e grande pilar do marketing 4.0 é a transformação real. Então, você vê que do que nós falávamos anteriormente, tudo nos traz para essa ideia de que o marketing tem que gerar a expectativa na pessoa de que ao consumir aquele produto, aquele serviço da marca que tem aquele relacionamento com ela, aquilo vai gerar uma transformação real na vida dela, vai gerar valor real na vida dela. Então, toda marca, hoje, as empresas, as pessoas, os profissionais que estão trabalhando na perspectiva do marketing 4.0, tem em mente a ideia de que precisam gerar uma transformação real na vida das pessoas. Existe uma máxima no marketing que diz o seguinte, se você quer realizar os seus sonhos, se preocupe em realizar o sonho de alguém primeiro. Então, na medida que você se importa mais com a sua audiência, se você se importa de verdade com o público que você quer atender, esse público vai te retornar, esse público vai te retribuir com a fidelidade, esse público vai te retribuir com o engajamento, ele vai te retribuir com um bom relacionamento comercial. E a ideia é de crescimento conjunto, a ideia de ganha-ganha, a ideia é que esta relação seja sólida e gere crescimento mútuo, que gere benefícios para ambos, na medida que você gera valor para os seus clientes e na medida que seus clientes geram valor para o seu negócio. Então, essencialmente é isso, e se você quer se aprofundar sobre o marketing 4.0, eu te recomendo dar uma olhada lá no livro do Philip Kotler, que é o Marketing 4.0, um livro de 2011. Não é difícil de encontrar esse livro, eu te recomendo procurar e se aprofundar os seus estudos. Caso você não conheça o meu treinamento de formação de consultores empresariais, e se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, eu posso te ajudar, e aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva lá para a página oficial do meu treinamento. Lá você vai obter informações completas sobre o meu treinamento e sobre tudo o que eu faço para ajudar você a ingressar na carreira de consultoria empresarial e viver integralmente dessa profissão. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.